E aí, meus amigos! Faça que nem o nosso amigo Caio Silva e mande também a sua dúvida nos comentários dos vídeos aqui do canal, que eu responderei assim que possível. Vamos à resolução! Se um pedreiro demora 10 horas para construir um muro, quanto tempo 3 pedreiros irá demorar? Lógico, né galera? A gente está se referindo ao mesmo muro. Nós vamos montar uma regra de 3 envolvendo essa situação. Se um pedreiro demora 10 horas, e se tiver 3 pedreiros, irá demorar X horas. Note, meus amigos, que nós estamos diante de uma regra de 3 inversamente proporcional. Por que, professor? Como eu sei que são mais pessoas trabalhando, é lógico que elas irão concluir o serviço em menos tempo. É isso que caracteriza grandezas inversamente proporcionais. Então, para resolver, você tem duas opções. Primeira opção, você pode multiplicar nesse sentido aqui, o famoso multiplicar reto. Ou você pode pegar essa coluna aqui, inverter, para depois multiplicar cruzado. Te mostrei duas opções, e aí você escolhe qual é a melhor para você. Mas antes, galerinha, eu vou fazer uma pequena mudança. Já percebendo que, se eu trabalhar em horas, eu vou ter uma certa dificuldade para resolver a questão, essas 10 horas eu vou converter para minutos. Note que, para transformar de horas para minutos, basta multiplicar por 60. Então, posso afirmar que 10 horas serão 600 minutos. Fazendo a nossa multiplicação, vai ficar 3 vezes x, dá 3x. E 1 vezes 600, dá 600. Para descobrir o x, esse 3 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, fica 600 dividido por 3. Portanto, o x vai ser igual a 200 minutos. Encontrei um valor bem redondinho. Porém, galera, eu vou agora converter isso aqui para horas. Olha só a dica. Transformei, então, 200 em uma soma em que continuará dando 200. Só que eu quis deixar o máximo possível em função de 60. Note que, se eu somar 60 mais 60 mais 60, dá 180. 180 mais 20, dá 200. Porém, galerinha, se a cada 60 minutos eu tenho 1 hora, e se eu estou vendo aparecer os 60 3 vezes, então eu tenho 3 horas. E esses 20 minutos que sobrou, eu acrescento aqui na nossa resposta. Nossa resposta, então, é 3 horas e 20 minutos. Se gostou do vídeo, me ajuda a compartilhar. Beleza? Tchau. Tchau. Obrigado.